Muito bem, chegou a hora. Quando eu terminar, seremos 10. Chegaremos ao famoso Top 10. E como você tinha tudo pra chegar nesse Top 10? Você foi a primeiríssima pessoa a despertar a simpatia do público. Foi quem largou na frente, ganhando seguidores nas redes sociais. Era natural que isso acontecesse. Você tem história, você desperta esse sentimento, você tem carismo. E aí você se entregou ao jogo com a sua coragem, a sua personalidade. Tudo aquilo que te ajuda na vida aqui fora, te ajudou a ir longe aí dentro. Com uma imagem forte. Você é aquele jogador que, quando se senta na mesa de pôquer, os adversários preferem não partir pro confronto direto. Você não põe respeito. Os adversários nem testam pra ver se aquele jogador tá com cartas boas ou não. E assim ele vai puxando as fichas e seguindo vivo na mesa. Adversários vão caindo e ele segue sem nenhum arranhão. Mas você sabe que o público que tá assistindo a esse jogo avalia cada movimento seu. No pôquer do BBB, você joga. Mas quem dá as cartas é o público. O público é que diz se você vai jogar com um par de ases na mão ou com um dois de paus e um sete de ouros. Se o seu estilo de jogo não agradou, se você não agiu da maneira que as pessoas esperavam, sendo isso justo ou não, as coisas vão ficando difíceis. Aí você vê a oportunidade de deixar a sua marca no BBB. Ótimo. Todo mundo deveria querer deixar a própria marca, né? Mas de que forma? De repente, você se vê num momento decisivo. A hora do ou vai ou racha. Ou você dobra a sua quantidade de fichas ou perde logo tudo. Era um momento em que você precisava ficar tranquilo. Mas aquele par de valetes parecia tão favorável. Você achou que era o momento. Se afobou e disse, All in! Botou todas as fichas no centro da mesa. Ou eu me torno o mais forte daqui ou vou embora. Você esqueceu o quanto esse par de valetes pode ser traiçoeiro. De quantas formas essa sua mão pode ser derrotada. Por todas as suas qualidades, por toda a sua história, a pessoa que sai hoje merece atravessar oceanos. Mas no BBB, naufragou na piscina. Quem sai hoje é você, Leide. Eu sabia. Quando ele falou... Eu sabia? Minha família liberalizou a porta. Eu sabia. Quando ele falou... Você ganhou milhão de segredores! Porque eu tô saindo com dois milhões direto. Ai, gente, foi um prazer. Adoptei sexta, meus amigos sabem que eu tô feliz pra caramba. Ai, é um prazer de conhecer aqui dentro. Eu vou se levar pra vida. Mas eu sabia disso. Veja a porta, o cidadão chora. Não chora que eu não vou chorar? Chorava no teu. No meu não vai chorar, não. Para de trabalhar, sabe? Eu te amo muito. Obrigada. Obrigada. Eu tô muito bom. Eu sabia desde o começo que ele falou. Ai, eu sabia que eu tô muito feliz. Mani! Eu sabia. Eu sabia.